E em videoconferência diretamente de Roma, na Itália, para o programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania falou da experiência brasileira na produção de alimentos. Ronaldo Bento participou de encontro da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Nós renovamos aqui por mais cinco anos essa parceria entre o Brasil e a FAO, essa organização que cuida da agricultura e do combate também, nesse comitê específico, à insegurança alimentar. É uma conquista, podemos renovar por mais cinco anos. E num quesito muito importante para o Brasil também, que vai ser o aprimoramento e consolidação dessas políticas de combate à fome pelo mundo. E o Brasil, como líderes mundiais que somos na produção de grãos, e um dos principais responsáveis por estar garantindo essa segurança alimentar, está tendo um papel aqui de cooperação. Cooperação em termos de alimentos, de produção de alimentos, como também cooperação em termos de conhecimento, de passar conhecimento para as nações que precisam de apoio nesse momento para a superação das dificuldades que eles se encontram. E aí O que é isso?